Seguimos com a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Estamos a falar de marcas centenárias, mas na verdade estamos a falar de várias marcas, muitas vezes centenárias. Por qual vamos começar? É verdade. A INCM é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, nasceu apenas há 50 anos, mas resultou da fusão de duas instituições centenárias muito conhecidas, a Casa da Moeda e a Imprensa Nacional. Todos nós somos clientes da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Porquê? Porque a INCM conjuga no seu universo um conjunto de marcas centenárias, desde logo a Casa da Moeda, a mais conhecida, que tem mais de 700 anos de história, mais conhecida pela sua atividade de cunhagem de moeda corrente, aquela que utilizamos no nosso dia-a-dia para pagamentos, bem como uma comemorativa. A Casa da Moeda está presente na vida de todas e todos os portugueses, seja através do cartão de cidadão, quando viajamos, através do passaporte, quando conduzimos através da nossa carta de condução. Todos estes documentos são produzidos pela Casa da Moeda, mas também em momentos de lazer, como os selos que constam nas gafas de vinho ou noutras bebidas alcoólicas, como também no tabaco. E se por acaso estiverem insatisfeitos com o atendimento num restaurante, por exemplo… E esperemos que não seja o caso… Sabe que o livro… Vamos ao livro… Vamos ao livro… Também é produzido pela Casa da Moeda, seja na sua vertente em papel como na sua vertente mais digital. Naturalmente que uma casa com sete séculos de história teve naturalmente que se reinventar e acompanhar a evolução da sociedade e hoje a Casa da Moeda é também uma entidade que oferece produtos que incorporam as mais avançadas soluções de segurança digital, como por exemplo o mais recente caso do certificado digital de Covid, que é também uma produção da Casa da Moeda, ou selos de segurança totalmente digitais que ajudam a proteger a marca e a qualidade do produto. Como marca centenária procuramos nos últimos anos exportar, internacionalizar, hoje em dia a Imprensa Nacional Casa da Moeda já exporta 10% dos seus produtos, seja na moeda, seja nos documentos de identificação e de viagem, mas também gostaria de falar de outra marca muito conhecida de todos os portugueses que é a Imprensa Nacional. A Imprensa Nacional tem mais de 250 anos de história, é a editora pública que tem um papel supletivo ao mercado comercial de livros, publicando obras essenciais da cultura e da língua portuguesas. Conta hoje com 70 publicações no Plano Nacional de Leitura e faz também uma aposta forte na transição digital, com uma oferta de 300 publicações digitais totalmente gratuitas, cumprindo assim a missão de serviço público. O Diário da República, que também é conhecido por todos os portugueses, já conta com 202 anos, é o Jornal Oficial, onde são publicadas todas as leis oficiais do Estado português, hoje em dia de defeito de uma forma totalmente digital, através do nosso site ou da aplicação para smartphones. Gostaria também, e finalmente, de falar também na marca da contrastaria, que faz este ano 140 anos de existência. É a marca de contraste dos metais preciosos, garantindo a pureza das peças e a sua autenticidade, protegendo os consumidores contra as falsificações e também promovendo uma concorrência leal entre os operadores económicos em Portugal. E como a Imprensa Nacional Casa da Moeda também não pode ser indiferente aos novos temas civilizacionais, somos líderes também naquilo que diz respeito à igualdade de género, a políticas de apoio social aos nossos trabalhadores, adaptámos as nossas máquinas industriais para conceber e produzir máscaras de proteção para doar às instituições que estavam na frente de batalha da pandemia e, ao mesmo tempo, criámos o maior Prémio de Inovação em Portugal, onde premiamos com um milhão de euros na totalidade para projetos e ideias relacionadas com a atividade da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Pedro Cabrita, foi um gosto recebê-lo aqui e perceber como vocês estão em todos os momentos da nossa vida.